Mais dois, mais dois Pode reportar, vai pra puta que é o pariu Não salvei, né, vou salvar Ah, eu salvei, né, eu sou burro Mano, qual é o meu problema? Eu esqueço, eu tenho peda Tá lá! Pegamos! Vamos, caralho! Vamos! Vamos, véi! Ih, escapou! Não! Fica, pelo amor de Deus! Oi, okoroi! Tá maluco, vai escapar, vagabundo? Pega aí, ponte! Sobrou gente aqui na chicane Três vindo, vagabundo, tá gostoso aqui Pô, João Piano no P.O., não tem coisa aí Quebrou tudo Caralho, o Enzo meteu um Drift todo completo aqui, mano Uau, tiro vagabundo Você viu isso, mano? Já ganhou um pouquinho do Drift Pesa um todo de Drift, mano Viu? É de camarote, tá maluco, viu? Caralho, mano Eu vim de Drift Passado B3 Vem, vem, papai Aprende essa aí, ô Seus ruintelão Aprende essa Que é quatro caras de estrada Ah, balerou Você tem que explorar aqui Todos os atributos que a plataforma oferece E aqui, Nenê Condição legal O jovem Nenê Ele quer 500 contas, ele quer Ele quer Ele é crack demais, é isso, amigo E dança, hein, e dança Tá maluco, tá maluco O bebê era no sol Obrigado por isso Mostra o dia de escutar essas músicas Com minha mãe menor que três Os métodos antigos já não funcionam Conversação eterna Foda-se Tá cheirinho, mano Come lá, família Vamos Opa Cadê ele? Cadê meu Shine? Ué Ah, tá lá Eu achei que já ia ser outro Pokémon, mano Pegamos, Ligidang e Shine, mano E rapaz Ponto somado, pelo menos Já saiu do zero na pontuação E é bom de ver, hein É bom de ver o estádio de São Januário Pulsando pelo Vasco da Gama Eu vou te falar, Ruiz Quando você chegou Eu tava falando com o Alan Esse Essa informação Do Nova Iguaçu Se é o time que Não fez gols na competição Assusta qualquer vascaíno Aí agora o Fúria O melhor time do Brasil Mudando line-up Pra trazer títulos Joga com o Vizla Krakowicz E toma um espanco desse Tu não puxa um valeu Pra um bagulho desse Valeu o caralho, mano Valeu o caralho Valeu o caralho Time, por favor, velho Por favor Eu me sinto jogando sozinho Parece que eu tô sozinho É só no Drift Cara, tudo Fica em jogo Caralho Não tem ninguém Os caras tão aqui Deixa a wave assim Deixa a wave Isso, dá o E Que eu pedi bastante Sabe a escada? Acho que nem Não sei se ia Subiu Não fui eu que te matei Não fui eu que te matei Não foi Eu pinguei ele Eu pinguei ele Caramba 25 segundos A Mumu e a Ornia Não tenho defidências É demais Se eu bobear Ih, deu uma encoxada Tocou Tá valendo Não tá impedido Bandeirinha tá meio cansado Mas chegou no lance Vai pro cruzamento Leonardo Lance de perigo De cucuruto Tocou pra trás de nuca Tá valendo tudo aí Mão Mão do zagueiro No bumbum Pra não fazer pênalti Pegou na canela Voltou O juizão pede a bola Toca pro juiz Passa o saco, vó Toma, toma Toma, toma Te ama Te ama? Tá perichando Tá perichando Tira aí o filha da puta Vai tomando teu cu, caralho Olha lá Tá recuando? É, cheirou, né, caralho Não lava tem uns 3 dias, seu porra Tô brincando, vovó, caralho Não lava porque não quer Eita Vá Vá Oh Gente Cê não te filme Cê não te filme Cê não te filme Mano Mentira Caralho Vá na mora 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 Papu, vem Vou, vou, vou Não chego Vou, vai, vai Dá-lhe uma volta Dá-lhe uma volta Dá-lhe O cara ainda deixou a sirene ligada, é verdade. Vamos dar um choquinho só de zoeira nesse cara? Phrase! Show me your hand! Nossa! Cara, que bom! Seis minutos, vinte segundos de jogo em São Januário. Pra cá, Casemiro Miguel. Vai, João! Zero. Nove mais um. Também zero. Aqui vem o toque de bola. Gabriel Peck na referência... Gente, João. Cara, eu to jogando lá, pô. Na parte da tarde, né? Porra, não dá pra jogar depois das sete, não. Tô jogando, fi. Depois das sete, cê tá doido? Dá não, fi. Tô a nata, fi. Pega a stone pro level 20, cara. Nossa, eu vendi a SCAD! Não, eu não fiz isso não, cara. Nossa, porra, cara. Acabou isso aqui, caralho. Ninguém viu, ninguém viu, cara. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, cliquei muito. Queima de povo, hein, Lima? Chega na rapidez aí, entrevistando as vítimas. Vamos respeitar o espaço do cidadão. O cara atravessando ali totalmente. Daí a gente... Eita! Doce! Tá beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Olha a dancinha vindo. E o Piana vai levar, o Piana vai... Quem era, bota? Fala! Ah! Não! Que isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, nossa. Nossa, não. Nossa, não. Não, não, não. Que isso, bota. Que maneiro. Pate a doidão mesmo, vei. Agora eu vou ter que ser falha. Será que a mãozinha deles vai tá ali ainda? Ah! Ah! AAAAAA! AAAAAA! Vocês ouviram o Berri? Vocês... Vocês ouviram... Vocês ouviram, o Berri? Vocês ouviram o Berrinho? Ai. Ai. Não aguento mais esse peso. Ai, ai. Ele podia fazer live em pé, né? Turou mesmo. Me mexer!